Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisada hoje lançou os desafios da terceira semana do passe de batalha E toda semana tem alguma recompensa secreta de graça E a recompensa dessa semana é uma categoria secreta, beleza? E manos, então assim que você completar todos os desafios da primeira até terceira semana Você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui E ali no fundo naquela cabana de madeira tem desenhado na chaminé uma categoria secreta, ok? Essa cabana fica exatamente no bosque lamurioso, na posição I3 do mapa Quase na J3, meio que no meio dos dois ali Você consegue localizar dando aquele zoom ali no bosque lamurioso Então é só você cair ali naquela cabana na chaminé que você encontra a categoria secreta Exatamente onde eu estou aí no vídeo, beleza? E lembrando manos, para você estar desbloqueando essa categoria secreta Você precisa ter o passe de batalha pago E também precisa ter concluído todos os desafios da primeira, da segunda e da terceira semana do passe de batalha, beleza? Então é isso manos, se você gostou do vídeo e foi útil para você Deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande para aquele seu amigo também para de ficar sabendo o local exato aí Da categoria secreta dessa semana 3 do passe de batalha, beleza? Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!